Um, dois, três, quatro Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Salveria a doce para os novos lábios O louco procurou as lindas, mas a terra visto em você O sol que eu ouço são as linhas do seu vocabulário Estranho a gostar tanto do seu ao estar azul Estranho a pensar que o bairro das maras gerais Satisfeito sorrir quando chego ali E entro no elevador, aperto em dois e quero o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem E ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto De cano alto Se o homem já pisou na lua como eu ainda não tenho o seu endereço Então que eu canto as minhas musicais na sua voz Parece exato Estranho a gostar tanto do seu ao estar azul Estranho a pensar que o bairro das maras gerais Satisfeito sorrir quando chego ali E entro no elevador, aperto em dois e quero o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem E ficou pra hoje Satisfeito sorrir quando chego ali E entro no elevador, aperto em dois e quero o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem E ficou pra hoje Não vejo a hora de te encontrar E aí